Salve, salve galera, um ótimo início de semana para todo mundo que está ligado no radar, que está entrando no ar pela TVE, Sinal Digital e também pelo site tve.com.br. Hoje estamos recebendo aqui a banda Ultramay e da Getz, que tocam na próxima quinta, no Opinião e vamos parar de papo, bora de som com Ultramay e da Getz. Ultramay e da Getz Tudo que o rap faz é a diferença Dois mil e vários, daqueles e Ultramay Cheguei, eu cheguei, rimar eu sei que é bom E se expressar é bom, descobrir se pode fazer A frase é bem feita, é tipo o Guzmão É como ser um eleito da vida, ser útil e desistar Só que eu consegui, é pouco o que eu comecei Sabendo que se pode, a bandeira possa, tímido alto perto Os barfumos sempre bolam por aqui, por ali, na quebrada na vila Tá falado, tá de canto, rádio a base, só rimando Se eu sou a vizinha, sou a sirena e tão chegando O meu parceiro é parceiro, na rua e na alcança Só falo sem percola, é sempre o amigo da onça Piqueiro me avisaram, me deram várias pistas Se eu vim pra CMJ, eu sinto lutas, não confisa E a gente que não desanda, que a regra não mudou Tô falando pros meus parceiros, sempre junto sem caral Batalha nunca só, já perdi vários no cor Olho pra leste, vejo os saltos e se cruzam meu redor Me sinto trito na maior, já imaginei coisa pior Os shows igual montanhas, mano, joga só suor Digo, esse é o cara, e esse é o toque Nosso idade é o rap, e o nosso logo hip-hop E sempre na que a esponça, mas não é de caô Falando pros meus parceiros, se ligou, se ligou Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou Olhar pro mano do seu lado, que nunca se negou Vem da ruim e da boa, vem sempre de parceiro Na festa com as pirotipos, sem dinheiro E se quem se apresenta, se não tem, tudo bem Às vezes pede prestado, mas paga quando tem Segue a risca e não desanda, que a regra não mudou Olhar pro mano do seu lado, que nunca se negou Ele vem na ruim, vem na boa, sempre de parceiro Na festa com as pirotipos, sem dinheiro E se tem, se apresenta, se não tem, tudo bem Às vezes pede prestado, mas paga quando tem Também tô na parada, pois tá muito bom O clima, zona sul, SP Pra poder mandar a rima, se é mentira, prevalece Transparece a verdade, tô com as caixas de champanhe Pra brindar a amizade Daqueles, Porto Alegre, do sul da malandagem Eu digo, bate é tri Sem chinelagem Você sabe quem eu sou Quem? Sei pra onde vou Faço parte daquele time que começou E através do meu som, vim passar tudo de bom Pertorro às quebradas, mas sem sair do tom Não suporto pilantragens e quis ir à abordagem Daqueles que só falam em você com falsidade Edu, você que não cansa É isso aí, da Guedes e o Tramé e se embora Chega, chega, chega! Chega, respeita Chega e representa Sentir o que fazer, sou viril Dá licença, sou viril Chega, respeita Chega e representa Tudo o que o rap fez, tudo o que o rap faz É a diferença Um por todos e todos por um No chum, o ataque Na rima, o nocaute Mesmo fora ou dentro O lugar que se abre Unindo a perifa A nova ideia Aqui então se cria Vem do bom Vem da mira Vem das fotos Vento É X do tormento O quinto elemento Da vila pras vias Do RAP A ideia de quem crê A Guedes atitude Sempre vai prevalecer Rap é meu estímulo Chega, respeita Chega e representa Sente o bate, sou firmeza E sente o bate, sou firmeza Como é que é? Então Chega, respeita Chega e representa Tudo o que o rap fez, tudo o que o rap faz É a diferença Mais uma vez Chega, respeita Chega e representa Chega, rapaziada Sente o bate, sou firmeza E sente o bate, sou firmeza Então Chega, respeita Chega e representa Tudo o que o rap fez, tudo o que o rap faz É a diferença Salve, salve Salve, salve Essa rapaziada da Guedes Ultraman Primeira vez no palco tocando com a banda inteira Rapaziada, sejam bem-vindos ao Radar Muito obrigado por trazer toda essa galera aqui Eu sei que é difícil juntar todo mundo Né? Mas, cara, que legal vocês Quem teve a ideia de fazer esse show, Tonho? Não sei se tem pai a essa criança Tem pai a essa criança? Foi meio que coletivo Assim, a gente fez um show em Novo Hamburgo, né? E todo mundo tava conversando Até o Milk, o Bretanha O da Guedes Ultraman Tava todo mundo assim Eufórico, pós-show E a gente pensou Pô, tem um monte de música junto A gente invadiu o palco um do outro Por que não fazer disso um show legal, ensaiado E também visando a uma turnê, né? Sim, as duas bandas estavam um pouquinho paradas também, né? A Ultraman retomou há um tempo já A da Guedes mais recente ainda, né? Tava estacionada ali, né? A banda não acabou, né? Ela simplesmente tava dando um tempo, cara E essa volta fez vocês se juntarem Eu acho que desde o Peléia lá já tinha aquela união, né, cara? Sim Eu ia dizer que a nossa história é até antes disso tudo Porque quando o da Guedes tava se formando O Tony Croco foi um dos caras que nos tirou lá do Partenon E botou nós dentro de um estúdio, né? Mas a gente já era o SOFG E a gente já ia nos shows da Ultraman, né? Já era fã deles E aí a gente acabou se misturando ao longo do tempo E acho que o resultado disso tá hoje aí nesse show Eu não fiz nada, mentira Eles já tinham as músicas Eles já tinham... Eu só fui no ensaio deles E as coisas acabaram dando aqueles conselhos Mas é como era tudo... A gente tava começando junto Não tinha muito conselho que dar Acho que a sorte também foi o DJ1 Ter produzido o primeiro trabalho deles Então, colocou o da Guedes assim No patamar nacional assim E até hoje uma das... Talvez a maior banda de... Grupo de hip-hop do Rio Grande do Sul Com certeza Sim, teve a conexão depois com o Taíde também DJ1 que veio, fez o especial Me lembro na época lá Tive a oportunidade de trabalhar com os meninos também, né? Com a rapaziada do da Guedes Taíde veio, fez todo uma... Um cicerone de padrinho mesmo, né? Pra... 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 Pra levar vocês pra lá E ainda era a Taíde DJ1, né? E... E a gente participou de vários eventos com ele Desde o... Festival da Música em Canela Que a gente foi abrir um show deles Depois a gente foi pra São Paulo Fez alguns shows juntos A gente tem uma parceria aí de... De longo tempo Que legal Vamos de som então Que o nosso tempo é curto A gente tem só meia hora E a gente quer aproveitar o máximo O da rapaziada da Ultraman e da Guedes Ta tocando ao vivo pra gente no Radar Vambora? Vambora! Vambora! Simbora! Dia 21, quinta-feira, Bar Opinião! Vambora! Bom, então... A gente tem uma palmatória E saco! Bem devagarinho Só no sapatinho É, eu sei ninguém tá sabendo, tudo bem Mas só não deixa tentar Lembrar cá o que é que tem Anemia Asia Má disposição Trovar não tem problema Não tem contraindicação Fazer pro coração Vibrar a inteligência A única barramma véia Crise de abstinência Já que não há nada Que eu possa fazer Eu vou dizer Só pro costume não bebei Não é comício É meu compromisso Por isso é que eu lhe digo, e má é o vício Esse é o meu compromisso, por isso eu insisto e acredito nisso Por isso é que eu lhe digo, e má é o vício Eu bebo, fumo, cheiro e injeto poesia Eu canto na batida como da alegria Mas sozinho não sou nada, por isso gurizada Peço ajuda sempre para os meus camarada Um, dois, três, eu tô no lance O hip hop do bom está aí pelo alcance Viciado, apaixonado, dependente A rima é um vírus e eu estou doente É você, se você vacilar Compromisso é o vício de instar a rima Sou gaúcho rimadora da zona sul R.O. sobrevivente, primeiro buiú Informado na rima, há muitos anos Defendendo, defendendo Com essa parte antiga e a parte atual Academia de rima vai até a gente lá É médico, curador e até milagroso Eu digo perigoso Se quiser me ganhar, vem pra cima então O pavio está aceso e eu sou a explosão Compromisso é defender em qualquer lugar O movimento tá comigo onde quer que eu vá Minha rima envolve e você se move Dançarino, bailarino, barista e nicobe Eu tô na rima Eu defendo a parte ofensiva da rima O produto é do bom e eu sou fabricante Se rimar for contra a lei aqui Sou mais um traficante Escadinha, papagaio e até o menara Sabe que o rap é o som e ele não para Sou cavaleiro espacial e vou até a lua O idioma é português, ele é tudo na rua Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto Acredito nisso, por isso Esse é o meu compromisso Por isso é que eu lhe digo Irmã é o vício, vício Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto Acredito nisso, por isso Esse é o meu compromisso Por isso é que eu lhe digo Irmã é o vício, vício DJ de lei E as boas que pregam a paz, que a união Colocam uma nova estrela no céu Aumentando a constelação, a disposição e a determinação De ler, aprender, obter informação Trazendo a verdadeira mensagem do hip-hop com os irmãos E umas ruins aumentam as fortes, as guerras daquele nos confins Pregam as drogas, o álcool e a desunião Tiram da música sua beleza Fazendo aumentar no mundo a ira da minha natureza Ela que gosta de música e bom som Então, vou investir no meu irmão Não faça com o meu estipo, é um sangue bom Foi escondada na rua, leva na cabeça a raio ou trofão Então, a profissão nada, daquele soleta O nosso rima é nossa, seja como nós O presidente do papel e da caneta Os cinco elementos estão aqui E como todos sabem, nunca parados Cercados de rimas, unidos e ganhados com todos os lados Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto e acredito nisso Por isso, esse é o meu compromisso Por isso é que eu lhe digo Rima é um vício, vício Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto e acredito nisso Por isso, esse é o meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rima é um vício, vício Esse é o meu compromisso Por isso eu insisto e acredito nisso Por isso, esse é o meu compromisso Por isso que eu lhe digo Rima é um vício, vício E eu estou doente É você, se você vacilar Compromisso é o vício De estar a rimar Sou gaúcho rimador É da zona azul Rima é um vício, vício Sou gaúcho rimador Compromisso é o meu compromisso Cabelo 13 Cabelo 13 Sou gaúcho rimador Compromisso é o meu compromisso Cabelo 13 Compromisso é o meu compromisso Toda vez que eu vejo um caminho assim como o teu É tudo, é tudo, é tudo Rima é devento Música Música Quando o negro abre essa gaita... Música 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 Muita tarde é tempo pra mandar a voz pra você E prontinho pra vocês Mas é aí que começa a nossa história Amiga véia Povo crioulo, gineteando a tua ideia Tradição de mão em mão, geração, geração Cuião é moche marrom Abre a porteira, boleia Falou de tudo que nos rodeia História é a raiz Quem disse que não ama a sua terra? Vitiz, vitiz A doqueira galope pelos pampas Minha voz, minha prenda, minhas crenças Diferenças eu guardo na goiaca Gente pequena, gente ruim, gente fraca No extremo sul, trovadores, R.S. A favela é nossa cara, bom respeito a quem merece É o sangue aqui dos pampas, a atitude prevalece Prevalece Prepara a erva, começa a rezar Dia 21, não pideia, vai continuar Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum Onde jim? 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 Ônde jim? Não podemos entregar pros homens de jeito nenhum Mano Se não gosta bem pra cima, o único é pra tradição Valoriza o som na terra, terra de gente que na guerra não se entrega Sou gaúcho, estou na boa, toma aí um chimarrão Revolução na coxilha, farroupilha Não duvilhado, não vacila, não foge da briga Na outrora panfiana, giro da campanha Carreando o nosso espantalho, mirar o pampa No meu salto, grande povo guerreiro se expande Que a peleia, não perde a chance Prepare a erva, comece a rezar Pois a peleia vai recomeçar Não podemos entregar pro som de jeito nenhum Não dá voto que a peleia, amigo, sobre o céu azul Não podemos entregar pro som de jeito nenhum Nós somos todos brasileiros do Rio Grande do Sul Não podemos entregar pro som de jeito nenhum Não dá voto que a peleia, amigo, sobre o céu azul Não podemos entregar pro som de jeito nenhum Não dá voto que a peleia, amigo, sobre o céu azul Não dá voto que a peleia, amigo, sobre o céu azul Não podemos entregar pro som de jeito nenhum Não dá voto que a peleia, amigo, sobre o céu azul Mas de jeito nenhum! Tá aí, duas bandas com uma baita história. A gente foi lá no arquivo da TVR e recuperou algumas cenas que a gente vai poder conferir agora. Roda aí. Isso é perigoso. Também me gusta tu sabor. No fruta caliente, rebolado, incoerente, em tuas pernas do ponjão, tu gulito, mi amor. Eu sou latino americano e não quero caminhar. Nesta pátria caliente, ele é xuxi e guaraná. E por mais que eu comece pornei, coca-cola, califórnia, Big Mac, sou latino, baila um tango, né? Nesta pátria caliente, ele é xuxi e guaraná. E por mais que eu comece pornei, coca-cola, califórnia, e por mais que eu comece pornei, coca-cola, califórnia, e por mais que eu comece pornei. E por mais que eu comece pornei, coca-cola, califórnia, Não podemos se pegar com os olhos de seguro nenhum. Nós somos todos, mais preto, grande noção. Então chega, respeita, chega e representa. Sente o braço, firmeza, e sente o braço, firmeza. Então chega, respeita, chega e representa. Tudo que o rap fez, tudo que o rap faz, é a diferença. Dois mil vários da Guedes, então chega... Tá aí, a gente recuperou só um trechinho, tinha um monte de coisa aqui, né? Mas a gente foi lá e buscou as melhores, né, cara? Tinha um monte, mas vocês pegaram a pior, né? Nessa aí, a gente colorida, ainda tem o... E aí teve a imagem ali do Fórum Social Mundial, que também... Vocês estavam no palco, todo mundo junto. Isso, com a Lika. Com a Lika. Eu tava presente também. Porque a gente... Todo mundo já se conhecia, todo mundo já fazia som. Talvez a Ultraman lançou alguns anos antes que o da Guedes, então... Mas isso não quer dizer nada, porque a gente é banda contemporânea, né? Da mesma geração. E a Lika também, o Revolução RS, o Buiú, ou seja, todas aquelas pessoas que gravaram no Peléia, no Compromisso, assim, Aquela coisa de... Ah, vamos realmente fazer música junto, né? Essa nossa geração aqui. A gente tentou, acho que isso rolou bastante. O da Guedes convidou... Convidou o Júlio... Convidou a Ultraman pra participar dos discos e vice-versa, então... O Peléia se tornou um hino, um hino de uma geração. Dessa geração que tu tá falando, né, Tony? Dessa galera toda, eu acho que conseguiu, né? Fazer aquela fusão mesmo, assim, e transformar em música, né? Grande sacada do Tony. Grande sacada. Essa música começou, tipo, né? Violãozinho na rua, beatbox... Mas é que tá, mas... Pô, o... A GrafoHash, a Harmônica, já tinha feito isso com a Milonga, com a Jovem Guarda. Sim. O próprio Engenheiros tem ali a... Longe Demais das Capitais é Milonga, com aquele rock dos anos 80. Antes disso... Pô, mano... Aí tem os Almôndegas, o... Uma galera já fez isso aí antes, né? Então... E o show na quinta? O show na quinta-feira, o que vocês estão preparando? Meio a meio? Tá bem dividido? Como é que tá o repertório? Pode ser que tá bem dividido, se pá. É? Tá bem distribuída a coisa. Tá bem distribuída. Eu acho que o lance é essa expectativa, né? Porque... A gente a vida inteira fechou somente com o DJ e... Montamos depois, o base montou um formato com banda, que funcionou. E fazia um tempão que a gente não fazia show com banda, né? Eu acho que ter essa banda de apoio aqui é uma honra pra nós e não precisa falar mais nada, né? Na hora, com certeza, vão ver que juntou bem, né? Toda essa geração de artistas aqui que tá no palco. Que legal. Então, na quinta-feira tá aí, ó... Pra quem quiser mais informações, lá no Facebook da Ultraman ou da Daguedes, tá tudo por lá, né? Quem quiser pode... Já os ingressos antecipados tem nas lojas Yucon. E tem pela internet o blueticket.com.br E mais informações também, o... Tanto as páginas, as redes sociais da Daguedes, como da Ultraman. Ele tá recheado da opinião da Ultraman e Daguedes. Bretanha Produções, milkshake, tá recheado de informações. Vai ter o Lau no som lá também, mais o outro DJ. Ah, é. O Nolays. Nolays e DJ Lau. Que é de Passo Fundo. E o DJ Lau. Ou seja, vai estar uma daquela, assim... Aquela noite anos 90, 2000. Pra aquela galera, aquele clima, assim, que... Quem viveu e quem não viveu e gosta dessa geração. Vai ser nostalgia. Vai ser legal. Vai ser lindo demais, galera. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Valeu, valeu todo mundo mesmo. Obrigado pela presença. Agradeço. O apoio do Radar, da TVE, da FM Cultura também. Eu ouviu as chamadas, assim. Valeu mesmo pelo espaço. É uma história que caminha junto, né? 25 anos de Radar. Ultraman tem mais ou menos isso aí. Daguedes, eu acho que por aí também, né? Um pouquinho menos, né? Vamos valorizar. Estamos chegando lá. Galera, muito obrigado. Vamos encerrar, então, de som com Ultraman e Daguedes tocando ao vivo. Amanhã estaremos aqui mais uma vez. Há 25 anos no ar esse programa aqui de, meu Deus, Radar. Valeu. Valeu, Tramem. Valeu, Daguedes. Amanhã estamos de volta às 6 da tarde. Vamos de som, galera. Vida Longa, Radar. Falar um pouquinho da cultura hip-hop. Celebrar nossa cultura. Cinco elementos. Com bocas e batidas ao mesmo tempo. E parecendo imitando um ao outro e o outro. O discurso começa, mas sem problema nenhum. Palavras vão saindo e batem no coração. Reima sem espaço certo, com a mente vidrada. Em cima tá a injustiça. Mas a grande esquadra sem precisar sentir ou de... Aqui não existe a sair. E se é esperto e tem cabeça no lugar. Com um pouco de hip-hop pra poder ajudar. Nunca virando pirata, mano chegando não vale. Não somos fãs de canais. Por onde eu passo a minha rima irada, um bisturi e navalha. Mas esse é o som, palavra mágica pra poder ajudar. A se livrar das guerras. De roubo externo ou de crime extremo. Que pode ser herança. De vela de cinema. Ou de abuso ou de paga. Que não tiveram sorte. Tem oportunidade. De escutar. De escutar. Hip-hop. Hip-hop criado na rua. Rua. Essa é a minha cultura. Não mando com a palavra, mas essa é a palavra feita de aperto. Então pode acreditar. Pode acreditar. Hip-hop criado na rua. Essa é a minha cultura. Não mando com a palavra, mas essa é a palavra feita de aperto. Então pode acreditar. Tamo vindo aqui do sul pra falar de hip-hop. É nosso jeito de ser. Preocupação não é hip-hop, é ideia que somos. É um dia após o outro é morrer e renascer de novo. Com moral analisando o contexto geral. Para alguns pode até parecer normal. Com qualquer merda que pinta por aí. Isso é filosofia. Qualquer piratiza aí. Como é que tu quer procurar informação? Eu te digo, meu irmão. Tamo aqui pra falar qual que é esse show. Porque tem gente de olho nessa comunicação. Que lição. Pode crer. Nós somos solução. Mas como escutar música é normal pra uma nação. De uma mistura está aí. A nossa forma de expressão. Não chamem do que quiser. Porém, hip-hop é isso. Chega assim. Hip-hop criado na rua. Essa é a minha cultura. Pode acreditar. Hip-hop criado na rua. Essa é a minha cultura. Não quer dizer pra nem no ar. Diz assim. Pode acreditar. Se tiver um homem, o som vai chegar lá. É por cima, pelo lado, por debaixo da terra. Ou se precisar. E seja preto ou branco. O que importa é lutar. Eu tô aqui pra mostrar o meu dom. Presta atenção no som. Que é feito com vontade. É por quem conhece a rua. E quer botar na cabeça de todos. E também na tua. Te diga. Não fica fora dessa. Fiz pro que todos digam. Que tu não presta. Mas é do som. Pois é do Partenão. E minha rima é válvula. Normal. Você conhece o meu nome. Nego X e tal. Nego X e tal. Diz assim. Um hip hop na cabeça. Uma ideia nacional. Um grafite. Um break. Um estilo cultural. Vem na paz, meu irmão. Emprega a união. Uma rima. Um beat. Um papo de irmão. Agora pra você. DJ de lei. DJ Anderson. O som. Pocas e batidas Pocas e batidas Pocas e batidas Dia 21 para o pilhão da Getz Ultraman Hip Hop criado na rua Essa é a minha cultura Pocas e batidas Pode acreditar Hip Hop criado na rua Essa é a minha cultura Pode acreditar Hip Hop criado na rua Essa é a minha cultura Pocas e batidas O rap, o DJ, o grafite Pode acreditar Pocas e batidas Obrigado.